Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Receber da Internet. Hoje eu vim acompanhar aqui com vocês, direto, uma promoção que acabou de sair, um novo evento do TikTok Lite. Vamos lá direto ver. Só que, galera, como eu já falei em vídeos anteriores, para conseguir acessar a área do dinheiro no TikTok Lite, quando não aparece a moeda, é importante você acessar esse vídeo aqui. TikTok Lite, a moeda sumiu, está no nosso canal. Método atualizado. Isso aí, pessoal. Vocês poderam ver aqui na descrição. Na descrição tem os links de vários aplicativos. E deixei separado nos comentários o link específico do TikTok Lite, porque quando você clica em um link do TikTok Lite, você acaba sendo redirecionado para aquela área do dinheiro. Lembrando, pessoal, o link tem que ser clicável. Você tem que clicar mesmo em cima do link de convite do TikTok Lite, que pode ser qualquer pessoa, inclusive pode ser o seu próprio link de convite do TikTok Lite. Código R$35, TikTok Lite. K-530-496-92. Então vamos lá clicar nesse link bit.ly barra TikTok Lite. Como vocês vão acompanhar, a gente vai acabar sendo redirecionado lá para a área do dinheiro do TikTok Lite. Mesmo sem aparecer a moeda, você pode acessar essa área do dinheiro através desse método. E, como vocês podem ver, estou com esse saldo aí no valor de R$844,70. Mas vamos ali, inscreva-se hoje para recompensas de 3.500 pontos por tempo limitado. Disponível de 14 de maio a 19 de maio. E aqui ele deixa claro que 3.500 pontos é igual a R$0,35. Vou apertar nesse i para ver os detalhes mais. Bom, pessoal, por sorte eu tinha tirado um screenshot já e vamos acompanhar aqui os detalhes que acabou dando um bugzinho aí. Sei lá, acabou de sair essa promoção. Acabou dando bug. Recompensa de 3.500 pontos por tempo limitado. Os usuários que fizeram o agendamento antes do evento poderão resgatar as recompensas durante o período do evento de 14 de maio até 19 de maio. Os usuários que não fizeram o agendamento não poderiam resgatar as recompensas. Por isso é muito importante, pessoal, se inscrever para fazer o agendamento. Os usuários receberão recompensas em dobro se assistirem a vídeos durante o período do evento. Então, realmente vale muito a pena essa promoção que você vai estar recebendo em dobro. E, olha só, continuando aqui. Os usuários que não assistirem os vídeos corretamente durante o evento terão participação anulada e não terão direito às recompensas. Então, é isso aí, pessoal. É um evento para você entrar lá no seu TikTok Lite, se inscrever e participar do dia 14 de maio, que já é hoje, sexta-feira, até o dia 19 de maio. E screenshot também desse evento aqui que apareceu. Bônus e felicidade em dobro agora. Surpresa por tempo limitado. Isso mesmo, pessoal. O TikTok Lite está pagando o dobro por um tempo limitado. Então, é isso aí, pessoal. Deixa um like no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. E estamos juntos aí na Renda Extra, acompanhando todas as novidades. E aí, olha só. É isso aí. E aí, olha só.